A Fundação oferece vários tipos de estágio e uma das modalidades são os estágios para os cursos técnicos, que são de análise clínica e técnico em enfermagem. É muito importante hoje para a Fundação absorver esses profissionais. O estágio supervisionado do Colégio São Francisco de ABRT, ele tem sido uma porta de entrada dos nossos alunos para o mercado de trabalho. Ele tem como finalidade a complementar o processo de ensino e aprendizado. O estágio, de fato, ele é a primeira oportunidade da gente ter o contato com tudo aquilo que é visto lá no Colégio São Francisco, que a gente põe em prática tudo que a gente aprende. Quando a gente começa o curso, eles falam para a gente que a gente tem o estágio, só que a gente não imagina a dimensão. Eu acho que isso é um diferencial, tanto para a fundação, para a captação de novos colaboradores, e também do estudante de poder estagiar num hospital, num laboratório, que é referência na América Latina. O estágio do curso de enfermagem, ele proporciona que o aluno, ele alie a teoria à prática. É uma troca de experiência, é o momento que eles podem realizar todos os procedimentos pertinentes à nova profissão deles, no caso técnico de enfermagem. É uma rotina muito agradável, pois nós estamos convivendo com os profissionais, os colaboradores, com os pacientes, os clientes, e é uma experiência muito boa, porque um vai absorvendo um pouco do outro. E o melhor é que a gente pode colocar em prática a teoria que a gente aprendeu no colégio, né? Porque assim a gente vai melhorar os nossos aprendizados, porque na prática, aí você consegue absorver o que você aprendeu. É uma fase de preparação do aluno para o seu ingresso gradativamente ao mercado. Aqui a gente pode contar com o auxílio da nossa supervisora de estágio, né, Jéssica. E ela sempre está por perto, nos orientando, tirando qualquer dúvida que possa surgir. A gente chega no hospital, ajuda o auxílio da nossa supervisora, dos profissionais também, né, de onde nós trabalhamos. É muito importante, porque eles nos auxiliam o tempo inteiro. Então assim, quando a gente vem, a gente fica com aquele medo, com aquele receio, né, porque é tudo novo. Mas depois de quando a gente vai fazendo a prática, a gente pega a confiança. Aí é muito bom. Cada coisa dessa contribui para a nossa assistência. Nós vamos melhorando, vamos ficando mais experientes de cada forma, de cada ajuda, de cada um. Iniciamos, assim, a teoria, pensando de como seria estar dentro de um hospital, e fomos surpreendidos, mais do que a nossa expectativa tinha sido gerada. Iniciamos, assim, a teoria, pensando de como seria estar dentro de um hospital,